Já estamos em 2022 e o Xbox Series S tem um pouco mais de um ano de vida aí. A questão é a seguinte, será que esse console consegue resistir até o final de 2022? Ou será que a gente vai ter aí alguma coisa no meio do caminho que, eventualmente, possa tirar esse console de jogada? Vamos para o vídeo e vamos conversar sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai bater um papo a respeito do Xbox Series S para saber se ele vai ou não vai conseguir chegar aí até o final de 2022. Por que eu estou trazendo essa questão aqui para vocês? Porque muita gente acha que ele não vai conseguir chegar até o final da vida útil nessa geração, tá? Então, como ele já tem um pouco mais de um ano aí, até agora, aparentemente, ele está durando tranquilamente. Vamos analisar as possibilidades que o Xbox Series S tem de continuar aí no mercado, pelo menos, chegar até o final de 2022. Pois é, galera, eu já tenho aqui o Xbox Series S há mais ou menos aí uns 6, 7 meses aproximadamente. Já trouxe alguns vídeos aqui no canal falando sobre ele. Então, eu acho justo a gente fazer um vídeo falando sobre as condições dele se manter, pelo menos, até o final de 2022. Muita gente acha que o Xbox Series S, por não trazer uma entrada para a mídia física, por não ter uma capacidade de armazenamento suficientemente grande para comportar aí a quantidade de jogos que a gente gostaria, por também não trazer a possibilidade de rodar jogos sempre em 4K, já que a proposta desse console aqui é rodar até 1440p, embora ele consiga, sim, em algumas ocasiões, dependendo do jogo, rodar em 4K. Basta você conferir no site da Microsoft. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre esse assunto. Vai estar linkado aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram conferir. Tem muita gente que chega aqui pau da vida, não sei por que tanta agressividade. Quando eu falo que ele roda 4K, ele roda 4K. Sim, senhor. Basta conferir, como eu falei, o vídeo que vai estar aqui embaixo. Eu mostro o site da Microsoft falando que ele consegue rodar em 4K. Mas essa não é a proposta principal dele. Como eu falei, a proposta principal dele é rodar jogos em até 1440p. Mas, enfim, ele tem essa pegada. Então, muita gente acha que por conta disso, por ele não estar rodando o tempo todo os jogos em 4K, por não ter, como eu falei, a entrada de mídia física, por não ter um bom armazenamento, eventualmente, ele não vai conseguir durar até o final da geração. Então, vamos ver aí algumas contra-argumentações que podem pôr abaixo essa teoria. Primeiro, ele é um console com uma estrutura nova da atual geração. Ele tem a mesma estrutura de armazenamento, por exemplo, que o Xbox Series X. Então, você vai ter aqui um armazenamento extremamente rápido. Você vai ter aqui a possibilidade do Quick Resume, que retoma o jogo a partir do ponto onde você parou, sem load, sem nada. Isso é típico da atual geração. Só a atual geração de consoles consegue trabalhar com jogos dessa maneira. E o Xbox Series S consegue fazer isso. Ele consegue rodar jogos até 120fps, desde que você tenha uma TV compatível com 120fps, e desde que o jogo que você vai jogar esteja preparado para entregar gráficos até 120fps. Mas ele consegue fazer isso. Então, você tem aqui alguns elementos. Você tem o Ray Tracing presente nele também, que é a questão da iluminação. Você vai ter aí um melhor detalhamento das sombras, das luzes. Tudo isso são características da atual geração. Com relação à questão da mídia física, sinceramente, isso não é o problema. Você tem aí consoles. O PS5 mesmo tem uma versão dele que não tem aqui o leitor de mídia física. Mesmo assim, ele continua sendo o PS5. Continua rodando os jogos da nova geração. O que acontece aqui com o Xbox Series S é que você ainda não tem jogos que foram feitos especificamente para ele. Você tem jogos que foram aprimorados para a nova geração, que é o caso do Series S e do Series X também. Mas você ainda não tem um jogo que seja dedicado à nova geração. E isso está para mudar em breve. Com certeza, ao longo desse ano, vamos ter aí alguns títulos de jogos que vão começar a extrair mais do hardware, tanto aqui do Series S quanto do Series X também. E aí a gente vai começar a ver de verdade a nova geração acontecendo. Isso vale para o PS5 também. Embora ele já tenha alguns jogos dedicados para ele, ainda assim você não tem um aproveitamento do hardware de maneira efetiva. Você deve começar a ver isso ao longo desse ano também no PS5. Então a gente vai começar a ver de fato os jogos da nova geração acontecendo ao longo desse ano, tanto para o PS5 quanto também aqui para o Xbox Series S e Series X também. Diante de tudo isso que eu falei, eu não tenho por que acreditar que esse console aqui não vai conseguir chegar ao final da geração dele, quem dirá, até o final de 2022, tá? Com certeza ele chega até o final de 2022 tranquilamente, sem nenhum tipo de problema. A grande questão que pode acontecer é que eventualmente a gente pode ter uma repaginada nos consoles que já foram lançados até aqui. Isso vale para o PS5, isso vale para o Xbox Series X, isso vale para o Xbox Series S também. A gente sabe que as empresas adoram lançar um remake dos consoles que elas acabaram de fazer, trazendo alguns upgrades, tá? Então no caso aqui do Xbox Series S, eu até trouxe um vídeo de rumores onde eu falo das possibilidades que podem acontecer de um novo Xbox Series S ser lançado ainda esse ano, tá? Se você ainda não conferiu esse vídeo, vai estar linkado aqui no final desse para que você possa conferir, depois passa lá e dá uma olhada, tá? Mas entre as possibilidades que a gente pode ter aqui para o Xbox Series S é trazer um leitor de mídia física, é expandir também o armazenamento interno dele para ter uma melhor capacidade de ter jogos instalados diretamente nele. Você pode trabalhar também com HDs externos para que você possa transferir jogos diretamente para esses HDs externos, tá? Mas você só vai poder jogar jogos diretamente dos HDs externos se eles forem pelo menos USB 3.0 para cima e só jogos que não forem otimizados para os Xbox Series, tá? Os jogos que forem otimizados para Xbox Series, você não vai conseguir jogar diretamente do HD externo, mesmo que ele seja USB 3.0 ou maior que isso, tá? Você vai conseguir, no máximo, transferir o arquivo para o HD externo para depois você, se quiser, voltar com o conteúdo de volta para o armazenamento interno do Xbox Series S, que acaba sendo mais rápido do que você ter que baixar o jogo novamente, tá? Mesmo assim, você fica limitado quando você utiliza o armazenamento externo. O ideal é que você tivesse o armazenamento ampliado aqui do Xbox Series S e hoje em dia você só consegue fazer isso através daquele cartãozinho lá da Seagate que é caro para danar, tá? Você paga basicamente o mesmo preço que você pagou no Xbox Series S, você paga nesse cartãozinho de expansão de memória de 1TB. Então faz parte das possibilidades ao longo desse ano da gente ter uma nova versão do Xbox Series S contendo aí esses upgrades. Se você quiser saber mais sobre uma nova versão do Xbox Series S ao longo desse ano, vai conferir o vídeo que eu já falei para vocês onde eu trago os rumores do que a Microsoft pode trazer para a gente aí ao longo desse ano. Você teria alguns leves upgrades, mas nada que viesse impactar efetivamente o desempenho do Series S mesmo numa nova versão, tá? Então a gente basicamente continuaria com o mesmo Xbox Series S só com alguns leves upgrades. Então eu acho o seguinte, quando começar a sair os jogos da atual geração ao longo desse ano, aí sim a gente vai começar a ver do que o Xbox Series S é capaz ou não de fazer, tá? Aí a gente vai conseguir ter um parâmetro melhor. Até lá, tudo que a gente falar vai ser meramente conjectura. Embora, como eu falei para vocês, eu não acredito que a Microsoft possa lançar um console e depois abandonar esse console porque ela fez só para poder vender um pouquinho ali e depois ela ficou satisfeita e encerrou as vendas e a produção de um console como esse aqui. Eu particularmente não acredito nisso. Tendo dito tudo isso, a resposta final do vídeo é sim, ele vai conseguir chegar até o final de 2022 com toda certeza e com relação a chegar ao final da geração dele, eu também acho que ele vai conseguir tranquilamente sem maiores complicações, tá? Como eu falei, eu não acho que uma empresa cria ou desenvolve um aparelho para depois encerrar ele logo ali na frente nos primeiros anos de vida dele, tá? A ideia da empresa quando cria e desenvolve um produto é levar ele até o final da vida útil do produto. Então, eu acho que sim, o Xbox Series S consegue tranquilamente chegar até o final da geração dele. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. E bye bye! Tchau, 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 tchau Amém.